Eu separei aqui uma reportagem que a gente exibiu hoje no Boa Tarde São Paulo sobre imagens que viralizaram de crianças negras diante da tela da TV assistindo a um filme que vai ser relançado no ano que vem, por enquanto elas assistiram ao trailer esse filme vai ser relançado que é da Pequena Sereia só que agora a atriz principal é uma atriz e cantora negra vamos acompanhar a reportagem do Marco Figueiredo pra quem tá na live vai ser possível assistir mas a gente vai conseguir ouvir um pouquinho a reação das crianças É a casa, é a cor, o cabelo dela A Pequena Sereia, clássico da Disney, traz a princesa dos mares Ariel interpretada pela atriz e cantora negra Halle Bailey Crianças negras do mundo inteiro se emocionaram como a Lua, que também teve a reação gravada pela mãe Quando a gente vai em shopping, praia, parques, na escola desenhos infantis que a gente assiste ela sempre me pergunta Mãe, cadê as crianças negras? Porque tem meio pouquinho negro e mais crianças brancas O filme mesmo só será lançado no ano que vem mas os poucos minutos que nós já conhecemos continuam encantando crianças como a Lua não importa quantas vezes elas assistam A explicação é simples O que você achou da sereia? Linda Linda? O trailer recebeu críticas pela escolha de uma atriz negra para interpretar Ariel Só no YouTube foram mais de um milhão de usuários que clicaram no botão não gostei Para Anderson, que trabalha com ilustração esse tipo de reação reforça a importância da representatividade Nessa janela de oportunidade que outras pessoas pretas poderão produzir e entrar ainda mais nesse mercado majoritariamente branco Gente, eu espero que ouvindo para quem não estava ligado na live mas que ouvindo deu para sentir a alegria, a emoção dessas crianças elas ficam vidradas na tela assistindo ao trailer e a gente sabe que criança assiste, né? 10, 100, 200 vezes a mesma coisa quando eles gostam, eles gostam muito então elas ficaram vidradas para assistir ao trailer Eu não quero nem falar dessas pessoas um milhão de pessoas que foram lá marcar que não gostaram Elas não merecem a nossa atenção É importante falar que criança precisa de representatividade Todas as crianças As crianças negras As crianças brancas sempre tiveram essa representatividade nos brinquedos, nos desenhos É importante pensar na representatividade de todos E eu fiquei muito emocionada com essa reportagem porque há duas décadas o Nemo me ajudou muito O peixinho que tinha uma nadadeira pequenininha me ajudou muito com a minha filha Ela dormia com uma almofada do Nemo e para ela ver no cinema um peixinho que tinha uma nadadeira pequena ela que tinha uma mão com dois dedos que tem uma mão direita com dois dedos foi uma emoção até hoje é bordão lá em casa Quando a gente está passando por alguma situação mais difícil uma olha para a cara da outra e fala assim continue a nadar que era o bordão do Nemo Então hoje ver as crianças encantadas pela Ariel Negra eu acho uma iniciativa maravilhosa e eu acho que elas vão ter muito para fantasiar e para se enxergarem bonitas, lindas, representadas e isso é maravilhoso Bom demais terminar Começamos falando de paz nas eleições de democracia Terminando falando de amor e paz